Nós não precisamos mostrar ao mundo os nossos dissabores, as nossas lágrimas, porque a mesma lágrima e o dissabor que tu mostras em título de vitimização, para ganhar alguma coisa do Bruno, só vai te dar descrédito, fraqueza e falta de oportunidade para conquistar. As minhas lágrimas não têm que ser dadas de borla. Quem vê a minha lágrima tem que sentir o peso dela. Por isso é que muita gente quando chora, eu vi-se a chorar e nem senti-se nada. Eu nem sei se ela dá a chorar mesmo, porque tentou me matar ainda há pouco tempo. Então essas lágrimas são como? Então eu acho que cada um de nós tem que saber o que está a fazer. Quando você faz com amor, você não está preocupado em mostrar nas suas que eu amo os romanos, ou eu amo esta rádio. Não. Esta rádio está boa, estou a falar, estou a sentir a minha voz, está a cuidar. E um gato tem que dizer, quando lá fora, lá fora tem que dizer, pô, grande a rádio. Eu não posso mais chegar lá fora e dizer, também aqueles microfones, estou bem habituado, né? Não tem nada de novo. Nós temos esse espírito que precisa sair de nós, está vendo? É o coração de pedra, como quanto o bueiro. O coração de pedra, já, tem que sair de nós. E dizer, por mais duro que seja a dor ou a queda, muito cuidado com o momento. O momento é para você pegar aquele... O Bruno falou há pouco tempo, a mochila dos problemas, pegas, põe num canto, faz o que tens a fazer agora, depois pega novamente... E vai embora. E vai embora. Porque eu também aprendi, né? Que há pessoas que não querem te ajudar, só querem saber qual é o teu problema para te pisar. Então você andou de um a sete sozinho, ou com os teus que te amam, que tem pouco. Você andou até aqui. Faltam três passos por dez. Vai te ligar uma dia que está incomodado porque já chegaste no sete. Ó, como é? Também não avisa, estás a lutar sozinho e tal. Você pode fazer com facilidade. Liga-se no fulano, vai dizer quanto eu lhe dei. Você vai cometer o erro mesmo de ligar, fulano. Já, pô, vão ter o cota, pô, materões com bojo. Já. Você sozinho, chega o cota. Cota, vou te ser mesmo sincero. O mal é que eu não estou... O respeito. Quer dizer... Não estava a entender, agora entendi. Entende-se, né? Ah, pois. É que você não vai avançar mais. É verdade. Ele descobriu o teu problema, descobriu as tuas fraquezas. E pega nisso. Ele vai ligar no Ivo e todo mundo vai dizer... Ah, é truque. Está mal, Lio. Está mal. Ele ligou, Lio. Ele ligou, está aflito. Fecha-lhe. Corta-lhe. E depois você vê, não tem as pernas para andar, porque ele te desmoraliza, não vai te atender o telefone. Não vai te ter nenhuma satisfação. Você vai desabafar nos romanos. Os romanos também, se que ali naquele dia não é teu, só está a te olhar e tal. Vai ligar mais no outro. Está ligar, está ligar. Está mesmo a rasca. Então, tudo isso são vivências. Nós compreendemos, nós aprendemos. Então, mano, se eu com o Ivo chego até onde não chegava sozinho, então não estou a precisar de mais três que não fazem mais do que o Ivo faz. Porque é assim, muita gente sonha estar aqui na platina, né? Mas ele tem outras redes sociais que querem ele apoiar. Mas ele só quer a platina. E a platina só quer o big. Ou só quer um fulano. Então, quem está a perder? É você ou a platina? Quem está a perder é você. Porque a platina não é obrigada a te querer, te abrir a porta. Então, você vai naquele que te abriu a porta, vai chegar lá. O problema é que vocês dão muita volta. Eu já tive amigos que chegavam a mim. Eu tinha uma, logrado, que Deus o tenha, o Akshaniga, como corpo, o futuro. Não existia. As pessoas olhavam e diziam, esse é o futuro, tipo, para manequim, para fazer isso. O artista que, ia, mulher. E eu estou com um amigo que está me dizendo assim, papo. Bom, arranja então só um big mesmo aqui, para publicitar essa minha t-shirt. E eu disse assim a ele, pô, é terrível, né? Nós, às vezes, temos mesmo já que o peixe aqui na beira. Mas a gente quer ir no fundo do mar. E ele, porra, faça-me entender. Big está no alto mar, mano. Tem no big, é muita volta, perde muito dinheiro. Pega já se que está aqui perto. Avança. Avança. Ele foi me falar mal nos outros. Olha só que ele. Está me juntando com os amigos dele que tem que lutar. Eu quero chegar ali, ele está me falando. Então foi ter com o big na rádio. Eu estreitei na mesma big lá. O big é normal, vai te cumprimentar, vai te saudar, vai conversar contigo. Mas o big recebeu a oferta que ele tinha, lhe tratou bem, falou um pouquinho, educadamente. Mas o que ele queria não era possível, porque o big estava em outros carnavais. Naquele momento não era. Ele não tinha dinheiro para big nele. Esquece. O big já tinha feito até mais do que o normal. Lhe dando espaço, falando dele um pouco no programa dele. que ele não era obrigado. Porque aquilo é camaradagem, aquilo é educação. O big viu, não é um fã, viu ter comigo, né? Vou fazer esse bocado. Mas o teu sonho, eu não entro lá, porque você não tem o capital que vai sustentar o teu sonho. Depois viu ter de novo comigo. O big, o big que está vizinho. O big está no alto mar, rapaz. Perê aqui. Você fica na gonguinha? Quando ele descobriu que queria o peixe da beira, que é o Axan. Axan já estava no alto mar também. Pois. Está longe, vai fazer como agora? Então é para dizer que, mano, as ferramentas que te entregam são as que tu deves usar para fazer o trabalho que você precisa fazer para ter notabilidade. Existem pessoas que ficam tristes porque não são desta rádio ou daquela rádio. Faz-te grande num mambo pequeno, terás visibilidade numa plateia grande. É assim. Você sai de uma coisa. Ninguém nasceu com cinco anos. Ninguém tem ano. Nem pelo menos em 30 segundos. Todo mundo nasceu com zero. Você está na platina. É, gente. Não vai. Ninguém. Ninguém. Agora é toda rádio. Você está na oito. Eu estou feliz.